Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Chave do Pix, Renda e Vantagem no Nubank, Santander e Banco do Brasil Todo mundo quer pegar o seu Pix, 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 Nubank, Santander, BB Tem mais gente por aí É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda E aí galera, estou passando para pedir para vocês se inscreverem no canal do Leandro Virarem membro, quem puder virar Black Card Luxo, vir para cá junto com a gente E dizer que desde 2016 eu sigo o canal, sigo o Leandro E graças às dicas dele, eu consegui muitos cartões, muitas coisas legais que eu nem imaginava E o meu maior sonho era uma Max Green Achava impossível E aí com as dicas dele, consegui Hoje tem o Green, o Gold, o TPC Mas o Green foi o meu maior sonho Então eu quero dizer para vocês que é possível Que sigam as dicas dele Que o cara é fera E que vocês vão conseguir sim o que vocês querem E lembrando também Que o livro do Leandro Do canal Alta Renda está ficando pronto Em breve vai estar na livraria Para vocês darem força e comprarem também Grande abraço a todo mundo Grande abraço Leandrão Nubank, Banco do Brasil, Santander Sorteiam prêmios de até 1 milhão Para quem cadastrar chave de PIX O Banco Central liberou cadastro de chave PIX Nesta segunda-feira, dia 5 de outubro Você pode associar sua conta SPF, endereço de e-mail Número de telefone celular Afim de receber transferências Nubank, Banco do Brasil, Santander, SX Estão sorteando prêmios de até 1 milhão Para quem fizer o registro Enquanto o C6 Bank concede pontos No programa de fidelidade a Atomos 677 instituições financeiras Têm permissão do Banco Central Para acessar o DICT Diretórios de identificadores De contas transacionais Para cadastrar a chave de PIX E consultá-las Dessa forma, você precisa informar apenas um dado Seu número de celular Por exemplo Para que outra pessoa lhe transfira dinheiro Mesmo sem saber sua agência e conta Cada chave do PIX Poderá ser associada A apenas uma conta e de um banco Se o CPF estiver atrelado ao Bradesco, por exemplo Ele não poderá ser usado no Nubank Como chave do PIX, por exemplo Por isso, os bancos e fintechs Estão brigando por esse cadastro Vale lembrar Que as transferências por PIX Só serão liberadas para todos Dia 16 de novembro É quando será possível usar suas chaves O Nubank sorteia 370 mil reais em prêmios A promoção do Nubank se chama 10-Wall Nesse PIX, a Fintech vai sortear 6 prêmios Super Wall De 20 mil cada Mais 5 Mega Walls De 50 mil cada Serão duas fases Entre o dia 5 de outubro e 15 de novembro Cada chave PIX registrada no Nubank Dá um número da sorte E o cliente recebe um número da sorte adicional Se cadastrar como CPF, CNPJ, mais e-mail, mais celular Buloso, hein? Quer tudo! O Nubank tá igual o Santander, né? Santander, quando você cadastra duas chaves pra eles Ganha 10 dias de um cheque especial, né? Então o Nubank tá buloso, mais buloso ainda, né? CPF, e-mail e celular! E-mail e celular 3! E-mail e celular 3! Entre os 16 de novembro e 31 de dezembro Cada transferência feita via PIX Iniciada ou recebida na conta do Nubank Dá um número da sorte Precisa ser de ou para, tá? Ou de solidariedade não vale Se for para você mesmo O sorteio do Super Walls Primeira fase acontece dia 28 de novembro Enquanto isso, os Mega Walls Segunda fase ficam para o dia 16 de janeiro de 2021 Os números da sorte De uma fase não valem para a outra Para participar, vá ao aplicativo Token sobre seu nome E selecione participar da nossa promo Isso vale, inclusive, para a conta PJ O regulamento da promoção estipula que O cliente for sorteado Ele só poderá receber o prêmio Caso tenha pelo menos uma chave do PIX Com o registro ativo no Nubank O Banco do Brasil sorteia 600 mil em prêmios O Banco do Brasil, por sua vez Vai sortear um total de 600 mil Divididos em 37 prêmios Cada chave do PIX Receberá uma quantidade diferente De números da sorte Seja CPF, CNPJ, número da sorte, celular, e-mail Ou chave aleatória Quem cadastrar o combo CPF, CNPJ, mais celular E-mail terá o dobro de chances Levando 10 números da sorte em vez de 5 Além disso, a primeira transação via PIX Seja envio ou recebimento Renderá mais 5 números da sorte Entre os dias 16 de novembro e 3 de dezembro Serão 30 sorteios de 5 mil De 50 mil e de 100 mil reais Santander dará 2 prêmios de 1 milhão de reais Santander está oferecendo 10 dias sem juros Por mês no limite da conta Para fazer, inclusive, aqueles pagamentos e transferências Que não podem esperar Para tanto, será necessário manter pelo menos o CPF E o número de celular como chave do PIX principal O banco vai conferir todo mês No limite de cadastro do limite da conta Se eles continuam cadastrados na conta Caso contrário, os 10 dias sem juros serão removidos Além disso, a promoção SX do milhão Vai sortear 2 prêmios de 1 milhão cada Um para cliente, pessoa física do Santander E outro para pessoa jurídica Você receberá 5 números da sorte Pelo cadastro do SX e na promoção Se usar o CPF e celular como chave do PIX Você ganha o dobro de número da sorte 10 em vez de 5 Tratações com o PIX, seja envio, recebimento ou transferência Rendem mais um número da sorte Cada Limitado a 75 ao longo da promoção O C6 Bank dá vantagens por chaves PIX O C6 Bank anunciou que vai conceder pontos no átomo Seu programa de fidelidade para quem cadastrar o CPF E número do celular como chaves PIX na instrução S Clientes do cartão C6 Bank PIX Cargo ou MasterCard Black ganharão 500 pontos mensalmente durante 12 meses Totalizando 6 mil Clientes do cartão 100 unidades standard MasterCard ganharão 100 pontos mensalmente durante 12 meses Totalizando 1.200 pontos Os pontos altos podem ser trocados por diferentes tipos de produtos Serviços como celular, vinhos, diárias, resort ou passagem aéreas Entre outros Certo? Portanto está aí uma briga violenta das instruções Por vocês Querem seu PIX Quem vai dar o PIX? Eu já entreguei meus PIX para as 4 instruções Nenhuma levou 2 Cada um vai levar 1 de presente Porque eu não vou ficar preso apenas a uma instrução Tá certo? Pessoal Eu espero então que vocês tenham gostado de vídeo Deu nosso quadro As rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus